Eu sei quem sou, sei de onde vou, sei de onde vim, sei quem aqui me colocou Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós, ao som da sua voz Minha alma floresce, frutos nascem, flores crescem Ele entrou na minha casa, ele entrou na minha vida Cuidou de cada folha, cuidou de cada galho Fez em terra, seca, gemina, copa bonita E sou a semente que não secou no sol, sou a semente que o pássaro não demorou Sou a semente que o espinho não sufocou, sou a árvore de bons frutos e foi Deus que recrutou Árvore que não produz nada, vira lenha, só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Purifica o clima, gera bons frutos Purifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu vou fazer tudo que a palavra me diz, pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Eu mando um salve pros GFs que me querem bem Os guerreiros do futuro que não cremem pra ninguém Sei que são muitos, sei que estão em várias missões Se multiplicam diariamente, já passam de milhões Estão em vários bairros, quebradas em estados E é sempre com prazer poder revisitar-os Uns estão brotando, outros já estão produzindo Alguns estão cansados, suas folhas estão caindo Não tem problema não, deixa aqui com nós chefão Peço apenas que abençoe toda essa nova geração Onde eu vou, tanto amor, onde chego levo paz É por isso que tenho o carinho dos filhos e tenho também o respeito dos pais Minhas letras são plantas medicinais Sem efeitos colaterais, sem patentes multinacionais Elas curam drogados e evitam aborto Aliviam cansaço, botam sorrisos em rosto Água que não produz nada, vira lenha Só serve pra queimar e vira cinza na fogueira Morifica o clima, gera bons frutos Morifica o clima, gera bons frutos Eu vou fazer tudo que a palavra me diz Pois machado nenhum vai cortar a minha raiz Olha pro Amazonas, lá tem árvore pra caramba Tem várias lá em Minas que tão firmes e não tomam na Bahia Só valente, troncos fortes de raiz Tudo é rap, os pomares estão verdes e viris Ei Rio, pede viu a floresta só